Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai trabalhar com a função feminina. Bom, primeiro eu gostaria de justificar para vocês por que eu escolhi esse tema. Obviamente por uma questão de identificação pessoal, porque eu sou mulher, me reconheço como mulher e me solidarizo com as problemáticas e as opressões que tantas outras mulheres sofrem. Sobretudo num contexto adverso como o que nós estamos vivendo, em que as mulheres só têm diversas violações de direitos humanos todos os dias. Violações que se refere ao controle dos seus corpos, violações subjetivas, psicológicas e simbólicas. Esse contexto é um contexto assustador para as minorias, para os grupos oprimidos. E dentre esses grupos oprimidos encontram-se as mulheres. Eu quero me espelhar um pouco na Simone de Beauvoir. Claro que, obviamente, eu não terei a grandeza teórica e intelectual que a Simone de Beauvoir teve ao retratar a função feminina. Simone de Beauvoir é uma grande filósofa e pensadora da função feminina que, inclusive, o movimento feminista vai se inspirar e vai se apropriar das suas ideias para formular as suas teorias. A Simone de Beauvoir era uma mulher que pensava a função feminina enquanto um elemento teórico importante para entender a mulher, porque ela se reconhecia e se reconhece, né? Se reconhecia enquanto mulher. A Simone de Beauvoir, ela não tinha essa pretensa neutralidade epistemológica em que o pesquisador e o intelectual não pode se colocar como sujeito da pesquisa, do estudado, né? Ela se colocou, né? Por estudar a condição feminina, por ela ser mulher, ela estava problematizando a própria condição. Acredito eu que era quase um processo terapêutico, né? Para ela e para tantas outras mulheres. Esse vídeo, ele nasce de uma necessidade que eu tenho de pensar a condição feminina, como eu já disse para vocês, que eu sou mulher e reconheço como mulher e porque eu percebo que existem muitas estruturas de opressão que são presentes. Embora as mulheres tenham vencido muitas barreiras, embora as mulheres tenham conquistado muitos espaços, a luta ainda é muito significativa. Sobretudo um ambiente de volta ao conservadorismo, de volta a expressões quase que reacionadas. Essas expressões reacionadas vão trazer como algo estes segmentos mais vulneráveis, como as mulheres. Então, pensar a condição feminina também é uma atitude política, também é uma atitude de resistência. Talvez seja a minha forma lhe dar a minha contribuição para que nós mulheres possamos refletir acerca da nossa função. Porque nós só podemos lutar e romper com estas opressões se eu percebo, se eu reconheço que eu também sofro essas opressões. Este vídeo, ele traz uma proposta que é de uma reflexão, é uma conversa. Mas é uma conversa que eu gostaria que tanto homens quanto mulheres que estão ouvindo tivessem um olhar muito sensível. Normalmente quando se fala da condição feminina, numa perspectiva crítica, isso gera muitas polêmicas, isso gera muitos desafetos e não é essa a minha intenção aqui. Mas eu também não posso me abster da responsabilidade de pensar a condição da mulher considerando as contradições e considerando as problemáticas que elas, que nós ainda vivemos. Não é aqui uma discussão de guerra entre os sexos, de luta de homens contra mulheres, não é isso. Não é o olho aos homens, não é isso. Longe de mim. Mas é de observar o machismo como uma estrutura. Que homens e mulheres são ritmas e estão suscetíveis. Então, eu gostaria muito que vocês tivessem um olhar sensível para isso que eu vou colocar aqui. Um coração aberto, uma mente aberta para um outro. Eu não vou falar da condição da mulher, falar do papel da mulher dentro de uma lógica conservadora. Eu não vou falar o que a sociedade fala. Eu não vou repetir o que todo mundo repete, né? Eu não vou dizer o que todo mundo quer ouvir. Eu vou dizer situações que talvez não sejam tão confortáveis. Eu vou colocar situações que talvez incomodem. Mas eu acho que o incômodo, ele é produtivo. A gente só avança se a gente se incomoda, né? A gente só consegue crescer se a gente não está totalmente confortável na nossa condição. É preciso ter o desconforto para que a gente possa avançar. E eu espero mesmo contribuir para que homens e mulheres, sobretudo as mulheres, compreendam a condição feminina. Vamos lá, vamos começar. A condição feminina, historicamente, sempre foi perpassada por duas situações. Ou as mulheres eram consideradas um perigo, ou elas eram consideradas um mal necessário que poderiam ser redimidas via um sacrifício. Vamos lá. Antes do cristianismo, as mulheres eram consideradas um perigo. Por que um perigo? Porque as mulheres eram consideradas sedutoras, que levavam os homens a cometerem atos impensados em virtude da sua sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade feminina sempre foi muito temida. E por ser muito temida, também foi muito reprimida. Se eu tenho uma situação para conter algo que eu tenho, eu repriei. Com todo o respeito do mundo, tá gente? Mas algumas construções da figura, do personagem mulher, historicamente, sempre foi uma construção muito negativa. Por exemplo, Eva é retratada como uma mulher perigosa, tola, que seduz Adão e que o leva a cometer um pecado. Isso vai ser muito enraizado no subconsciente da sociedade. Por essa razão, os homens controlavam as mulheres. As mulheres tinham que ter autorização para fazer as situações e essa autorização era dada por uma figura masculina. Primeiro o pai, depois o marido e em seguida os filhos. A partir do cristianismo, essa percepção da mulher enquanto perigosa vai se alterar. Queria que vocês entendessem. O cristianismo traz um salto qualitativo importante, mas ainda tem as suas problemáticas. Veja, antes quando as mulheres eram consideradas perigosas, elas eram mortas, elas eram queimadas vivas. Elas eram consideradas bruxas, tanto que me toca muito uma das frasezinhas que o movimento feminista traz, que é, nós somos as netas, as bisnetas das bruxas que vocês não conseguiram matar. Então, isso era muito forte. Com o cristianismo, as mulheres vão passar por uma espécie de redenção. As mulheres agora vão ser perdoadas, né? Nós temos aí algumas figuras, a Maria Magdalena, né? Que é uma prostituta, que se arrepende, que vai ter o perdão, né? Aquela popular frase, quem nunca errou, que a filha é a primeira pedra. Isso vai trazer um salto qualitativo, porque a mulher deixa de ser um perigo. Mas veja, ela deixa de ser um perigo, mas continua sendo uma figura importante, mas negativa. Por quê? As mulheres vão se redimir do pecado de ser mulher através do sacrifício. Então, as mulheres, para conseguirem serem consideradas figuras boas, sublimes, figuras importantes, elas precisariam se sacrificar. Tanto que essa lógica do sacrifício, a hernia está muito presente, enraizada na nossa cultura, sobretudo no, aspas aí, universo feminino. Por exemplo, quando a mulher casa, claro que hoje isso vem mudando muito, mas quando a mulher casa, ela abre mão de muitas coisas. Mas você pode dizer para mim, mas professor, os homens também abrem mão, isso é verdade. Mas veja que as situações em que as mulheres abrem mão, tem um peso maior do que as situações em que os homens abrem mão. Normalmente, num casamento, o homem deixa de, talvez, sair mais com os amigos, deixa de ir no bar, deixa de fazer algumas situações. A mulher, quando casava, ela deixava de estudar. Ela não podia trabalhar. Ela abandonava um sonho. Claro que hoje isso vem se alterando, tá gente? Eu sei disso. Mas, lamentavelmente, isso ainda é muito presente. Então, veja, as mulheres têm essa tônica do sacrifício. Numa estrutura familiar, quem é que se sacrificam? A mulher. Quando a família precisa de alguma situação, qual é a figura que vai lá? A mulher. Se tem um idoso na família, quem vai cuidar? A mulher. Tem dois irmãos, um homem e uma mulher. O correto seria que ambos dividissem a tarefa por tomar conta dos idosos. É verdade? Mas, quem acaba sendo a única responsabilizada pelo cuidado dos idosos? A mulher. Quando a mulher tem um filho, quem é que cuida integralmente da criança? Quando o casal tem um filho, quem é que cuida integralmente da criança? A mulher. Dificilmente você observa o homem também dividindo essas tarefas. Claro que hoje, mais uma vez, eu sei que existem homens que já vêm tendo mais consciência e dividindo as tarefas. E vale lembrar, não é ajudar. Porque quando a gente fala ajudar, é como se fosse um favor. Não. Ele divide a responsabilidade. Porque a responsabilidade também é dele. Afinal, ele é pago. E ela é mãe. Só que a estrutura patriarcal e machista ainda é muito presente. As responsabilidades ainda recaem muito sobre a mulher. A mulher é culpabilizada. A mulher é colocada numa situação de sacrifício. E muitas vezes as mulheres internalizam isso. Elas acreditam que para serem boas mulheres, mulheres melhores, elas precisam se sacrificar pelo esposo. Elas precisam se sacrificar pelos filhos. Elas precisam se sacrificar pelos netos e por aí vai. É uma vida se sacrificando pelo outro e deixando de ser ela. E aí, a gente vai cair numa situação que é histórica na mulher. O esquecimento. O esquecimento de si mesma. A sociedade a esquece e ela esquece de si mesma. Ela passa a viver em função dos outros. É uma história de viver em função do marido, dos filhos, dos netos e por aí vai. O lugar do esquecimento é um lugar muito cruel. Porque você anula a sua subjetividade. Você anula quem você é. Quantas e quantas mulheres de verdade não sabem do que elas gostam. Elas não têm sonhos. Elas, para suportar a situação de opressão, elas naturalizaram. Então, aquele discurso. Não, mas é assim mesmo. Sempre foi assim. Aconteceu com a minha mãe, com a minha avó. Sempre foi assim. É porque Deus quer. E não. Não é assim. Não é natural. Isso é uma construção social. Foi uma sociedade patriarcal e machista que criou essa condição e esse espaço para a mulher. Que é sempre um espaço subalterno. Que é sempre um espaço em que a mulher é a segunda. Ela está sempre em segundo plano. Muito, por muito tempo na história, as mulheres eram as companheiras dos homens. Então, ela estava sempre ali, do lado. As muitas vezes atrás, depois por um tempo do lado. Mas, a sociedade ainda deseja perpetuar essas estruturas. Porque quando nós temos hoje, mulheres se empoderando. Mulheres ocupando espaços de poder. Isso incomoda muito a sociedade machista. Porque veja, para essa sociedade, nós somos aceitas se nós ficarmos caladas, se nós formos dóceis e afáveis ao que a estrutura conservadora e patriarcal da sociedade deseja. Se eu começar a reproduzir o que a sociedade machista diz, aí nós seremos aceitas. Mas, quando as mulheres começam a se colocar, não, isso não é justo, não, isso não é natural, isso é uma construção social. Isso começa a incomodar. E é isso que nós vamos pensar mais a fundo. Bom, nós já compreendemos que por muito tempo as mulheres foram temidas. Depois, elas foram alvo do sacrifício. Isso foi muito cruel para as mulheres. Eu quero trazer um exemplo de uma figura muito importante. O nome dessa figura é Floratrista. A Floratrista é uma figura, um personagem feminino importante. Uma mulher, enfim, recomendo que vocês leiam a biografia dela. Muito interessante inteira, mas eu vou tentar trazer algumas situações. Ela vinha de uma família abastrada. Teve acesso à cultura, ao conhecimento. No entanto, quando o pai dela morreu, a família dela ficou numa situação financeira muito precária. E ela foi trabalhar numa fábrica. E nesse trabalho, nessa fábrica, um jovem industrial, um dono da fábrica, desejava se casar com ela. Ela não queria esse casamento, mas a família, enfim, forçou para que ela pudesse ter uma vida financeira mais saudável. Mais confortável. E ela casa contra a vontade. Resultado, esse homem tem problemas com álcool e a agride constantemente. Tentou matá-la diversas vezes. Ela foi uma mulher do século final, não, perdão, do século XVIII, por volta do século XVIII. Naquela época, era impensável uma mulher se divorciar. As mulheres que se separavam, continuavam no mesmo teto, mantendo as aparências para não sofrer nenhum tipo de situação. Flora, não, ela se separou totalmente de corpos, de casa, de tudo. E isso foi revolucionar o pai. Ela disse, eu não aceito. Se colocou frente a essa sociedade. Fez todo um processo de luta jurídica, inclusive pela guarda dos filhos que ela teve com essa figura, com esse homem. Mas, obviamente, como naquele momento histórico, as mulheres não tinham direito a nada. Porque as mulheres eram consideradas propriedade dos homens. E ela teve uma série de problemas. Tanto que ela precisou se exilar, fugir muitas vezes, para fugir desse ex-marino que a perseguiu. Mas, ela vai trazer um legado muito importante para a gente. Qual é o legado? A partir dessa experiência que ela vive, de opressão, ela vai formular uma frase que é muito significativa. Ela vai dizer que a mulher é o proletário do proletário. O que é isso? O homem, quando ele trabalha, ele tem um patrão, correto? Mas, quando ele chega em casa, ele tem uma serva, a sua exposição. A mulher, quando trabalha, ela tem um patrão na fábrica. E, quando chega em casa, tem outro patrão ao qual ela tem servo. Ou seja, a mulher, ela sofre uma dupla opressão. Flora Tristão vai ser uma grande referência de um pensamento revolucionário feminino, antes mesmo do pensamento feminista. E muitas outras figuras vão pensar a condição da mulher. Agora, eu queria que a gente se recortasse um pouco a outras situações. Com a Revolução Francesa, nós tivemos o sufragio universal. Não é assim? O voto universal. Se o voto é universal, é para todo mundo. Só que a gente não pode esquecer que o sufragio universal não contemplou as mulheres. Porque as mulheres não eram consideradas gêneras. As mulheres não eram consideradas pessoas. Só homens, brancos e da elite poderiam votar. Mulheres, escravos, negros, ex-escravos. Imigrantes, não podiam votar. Vai ser só com a luta das mulheres, organizadamente, sobretudo na primeira onda feminista, é que as mulheres vão plentear o direito ao voto. Para que, de fato, as mulheres pudessem votar. Isso só na luta da mulher foi pelo direito ao voto. Foi pelo direito à participação política. Vejam como isso é fundamental. As mulheres lutaram pelo voto. Lutaram pelo direito à educação. Para que outras mulheres possam, pudessem estudar. Para que elas pudessem se qualificar. Para que elas pudessem ingressar no mercado de trabalho. E não sofrerem violência patrimonial. Porque quando você não trabalha. Quando você não tem rendimento para sustentar a sua sobrevivência. Você está nas mãos de outra pessoa. Então, houve todo um processo de luta. Que não foi nada fácil. Vocês sabem da história. Eu não preciso aqui recordar. Por que que existe um dia em comemoração, dia das mulheres. Em virtude da morte de várias trabalhadoras mulheres com a fábrica. Porque é isso que o machismo faz. Quando ele não mata na entrada, ele mata na saída. Porque mulheres lutando pelo direito de igualdade. Muitas pessoas mal intencionadas querem corromper a compreensão que se tem a respeito da luta das mulheres. Muitas pessoas mal intencionadas dizem que a luta das mulheres é para que elas sejam dominantes. Não. A luta das mulheres é para que ninguém domine ninguém. É para que seja uma relação de gênero igual. Para que homens e mulheres gozem dos mesmos direitos. Das mesmas oportunidades. Isso vai ser um processo muito longo. Muito difícil. Depois, as mulheres vão lutar, sobretudo na segunda onda feminina, perdão feminista. Elas vão lutar pelo direito, pelos direitos reprodutivos. Ou seja, pelo direito de decidir quando ela quer ter filho. Pelo direito do controle do próprio corpo. Que ela possa usar os métodos contraceptivos. Ela possa decidir qual o momento em que ela quer ser mãe. E se ela quer ser mãe. Isso vai ser fundamental. A pílula concepcional vai ser revolucionária para as mulheres. Depois a gente vai ter a terceira geração. No outro vídeo eu posso me ater às três ondas. Mais detalhadamente para vocês em outros aspectos. Mas, num primeiro momento seria isso. Eu queria colocar também para vocês que a politização da condição feminina é feminista. Pensar a condição da mulher dentro de uma perspectiva política é feminismo. Veja, eu queria que vocês compreendessem o seguinte. Essa sociedade fez um grande trabalho em estigmatizar a luta feminina. Por quê? Se eu estigmatizo, eu afasto as mulheres dessa luta. O que é que a sociedade vive dizendo? As feministas são mulheres mal amadas. São mulheres feias. São mulheres que gritam e, portanto, fiquem longe. Ninguém quer ser considerado feio. Ninguém quer ser considerado mal amado. Logo, as mulheres dizem que não, não vou me aproximar disso. Na verdade, isso é uma forma que a sociedade capitalista criou para conseguir afastar as mulheres da luta. Para conseguir afastar as mulheres de uma conscientização da sua condição de gênero. Da sua condição feminina. Existem vários ramos do pensamento feminista. A gente depois pode discutir mais à frente. Mas o que eu queria que vocês compreendessem é o seguinte. Você pode se considerar feminista ou não? Não me interessa essa questão. Mas se hoje você, mulher, pode estudar, você deve ao movimento feminista. Se hoje você pode votar, você deve isso ao movimento feminista. Se hoje você trabalha e você ocupa espaços de poder, você deve isso ao movimento feminista. A todas aquelas mulheres que lutaram, que morreram, para que hoje nós, mulheres, tivéssemos esses direitos garantidos. Hoje a vida das mulheres é muito mais fácil do que a vida das mulheres na natividade e no período medieval, no século XVIII. Muito mais fácil. Hoje as mulheres sofrem a opressão? Claro que sofrem. Mas hoje nós já temos alguns ganhos. Alguns direitos já conquistados. Hoje as mulheres podem lutar por espaços de poder. Antes isso não era possível. E nós devemos isso ao movimento feminista. Independente se você se considera ou não feminista, hoje o seu acesso em você, mulher, enquanto estudante, enquanto trabalhadora, isso é resultado da luta feminina. E eu queria que vocês compreendessem que existem várias formas de se sentir mulher. Existem segmentos do movimento feminista que são mais incisivos, mais fortes. E tem uma razão de ser. Se aquela mulher grita, ela tem uma necessidade. Eu não sei o que ela está passando. Não sei o que é que leva a isso. Existe um outro segmento que vai escutindo de outras formas. Existe o feminismo negro, por exemplo, Angela Davis. Existem várias ramificações. Você não precisa se afastar da luta feminina por achar que aquele modelo não se encaixa a você. Você pode se encaixar, se adequar à luta feminina dentro de um segmento que seja mais compatível com quem você é. Porque cada um se sente mulher do jeito. Não existe uma regra para ser mulher. Existem mulheres que se sentem muito empoderadas sem maquiagem, sem a vaidade, sem nada. E elas são mulheres, se sentem mulheres e são empoderadas. Outras mulheres se sentem empoderadas usando maquiagem, se cuidando, se sentindo bela. E tudo bem. Cada uma se sente mulher de um jeito. E tudo bem. Mas o que a gente precisa compreender é que nós, mulheres, precisamos construir uma coisa. Aliás, fortalecer uma coisa. Que está muito em moda, mas que é muito verdade. Que é a sororidade. Que é a sororidade. Que é a sororidade. Não quer dizer que você vai ser melhor amigo de todo mundo. Não é isso. Mas é se solidarizar com a luta de outras mulheres. Por me entender, mulher, e por perceber que as outras estão do meu lado e que sofrem as opressões. Nos solidarizarmos. Porque nós somos educadas para uma cultura de competição. Nós somos educadas para nos odiarmos. E isso não precisa ser assim. E isso não deve ser assim. A gente precisa começar a se entender enquanto mulher. E fortalecer essa luta. Porque as nossas opressões são muito próximas. Claro que cada mulher vai sofrer a opressão de uma forma. E é inegável, inclusive, que existem mulheres que sofrem mais opressão. A mulher, ela sofre a opressão de gênero. Mas a mulher pobre sofre a opressão de gênero e a opressão de classe. A mulher pobre e negra sofre a opressão de gênero e a questão do racismo. Então, as mulheres somam opressões. E é preciso me solidarizar. Não é porque eu não vivi uma situação de violência doméstica que eu não posso e não devo me solidarizar com as mulheres que sofrem essa questão. E isso só vai fortalecer a luta. Isso vai ser bom para todo mundo. Porque uma sociedade com mulheres empoderadas é uma sociedade livre. Inclusive, é bom para os homens. Porque a forma como os nossos filhos e filhas são criados, a maneira como as crianças, os meninos e as meninas são criadas, é uma forma, é uma maneira cruel que causa muito prejuízo. Porque os homens são educados para reprimir a sua humanidade. O homem não pode sentir, o homem não pode ser sensível, o homem tem que ser forte. O homem é educado para ter medo da sua fragilidade. Ele é educado para não ter fragilidade e isso é profundamente desumano. Isso é reprimir a humanidade. Quando a gente busca a construção de uma sociedade com igualdade de gênero, isso é bom para homens e mulheres, para garotos e garotas. É preciso que a gente comece a questionar essas estruturas. Por exemplo, por que as mulheres são ainda consideradas para o espaço doméstico, que vão exercer as atividades no espaço doméstico e os homens a vida pública? O que é isso? A mulher que se detém ao ar, a casa, é aceita, ninguém coloca nada, é como se fosse um espaço natural. E o homem que vai trabalhar, ganhar dinheiro, vai ter a vida pública, é aceita. Quando a mulher diz, não, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ocupar espaços de poder e isso incomoda. Vocês podem dizer, não, mas isso já melhorou muito, de fato já melhorou, mas o machismo não foi eliminado. Melhorar é uma coisa, eliminar o machismo é outra. Hoje, ninguém vai dizer abertamente, é o lugar da mulher, até pode dizer, mas eu acredito que são poucas as pessoas que vão ter a coragem de dizer uma barbaridade como essa. Mas enfim, poucas as pessoas vão ter coragem de dizer, o lugar da mulher é em casa, na cozinha, no fogão. Ele pode até não dizer isso, mas quando vê uma mulher, uma grande executiva, uma pessoa ocupando um grande espaço de poder, olha para essa figura e diz, como ela é arrogante. Ela perdeu a feminilidade, porque ela ocupou um espaço de poder. Quando a mulher é mais dura, mais incisiva, para se colocar, ela é considerada arrogante. Quando é um homem nesta mesma posição, mais duro, mais incisiva, ele é considerado o quê? Um líder. Um líder não. Isso é machismo. Isso é preconceito de gênero. Quando as mulheres são criadas para reproduzir comportamentos. Então, a mulher tem que ser dócil, tem que ser gentil, o homem tem que ser forte, tem que ser proativo. Isso é uma estrutura louca, impensável. Porque esses comportamentos são comportamentos humanos. A mulher pode ser dócil, mas também pode ser mais agressiva. O homem pode ser sensível, mas também pode ser proativo. Isso são características humanas. Ninguém colocou uma patente de que a docilidade é para a mulher e a coisa mais proativa é para o homem. Isso não existe. Não existe um gênero em docilidade que é específico da mulher. São características humanas. Algumas pessoas são mais gentis, mais dóceis e outras são mais proativas, com uma personalidade mais forte. E exigir isso de uma mulher também é cruel. Exigir que ela se molde, que ela se reprima para este comportamento, isso também é cruel. Então, a gente começa a pensar e começa a avaliar que o machismo ainda é muito presente. Como em casos, esses que eu vou citar são mais graves, como em situações em que as mulheres são violadas sexualmente. Elas são estupradas sexualmente. Perdão, elas são estupradas. Por quê? Porque estão andando sozinha no horário, na rua. Porque estão com determinada roupa. Isso é uma das maiores crueldades que se pode dizer. Ninguém tem o direito de agredir qualquer pessoa, inclusive uma mulher, pelo horário que ela está andando, nem pela roupa. Algumas pessoas vão dizer, mas olha a roupa que ela estava usando, ela estava solicitando isso. Não. A mulher tem o direito de escolher a roupa que ela vai usar. A mulher tem o direito de ser dona do seu corpo. Por que que ninguém, digamos numa situação assim, hipotética. O homem está, ninguém coloca, por exemplo, quando o homem anda sem camisa. Olha, mas ele vai ser estuprado, porque está andando sem camisa. Ninguém coloca isso. Mas quando é uma mulher que está com uma saia curta, uma situação, isso é colocado. Numa sociedade que este pensamento ainda é presente, nós estamos vivendo a barbárie. A barbárie que agora, na modernidade, é a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Homens e mulheres precisam se colocar no lugar do outro. E aqui eu me reforço especificamente a questão da mulher. Os homens se colocarem no lugar das mulheres. Claro, meninos, eu não estou aqui dizendo que todos os homens são assim. Por favor, não se sintam ofendidos. Óbvio que eu sei que existem homens muito bacanas e sensíveis que não colocam essas situações. Mas, lamentavelmente, ainda existem muitos homens, muitas figuras e mulheres também que reproduzem o machismo. Não é só o homem que reproduz o machismo. Homens e mulheres internalizam e reproduzem o machismo. E é nosso papel refletir a respeito disso. Tanto que existe um movimento muito bonito, eu acho muito bonito, que é eles por elas. Os homens lutando pela igualdade de gênero, inclusive da questão das mulheres. Quando eu falo que o machismo, ele envolve homens e mulheres, é porque também existem mulheres que reproduzem o comportamento machista sem perceber. Claro, porque elas foram educadas desde criança, pela família, pela escola, pela igreja. Isso foi se cristalizando. Se eu sou educada por todas as pessoas do meu convívio, que esse é o comportamento cego. Se eu só ouço esse discurso, é claro que eu vou reproduzir isso como natural. Por exemplo, muitas mulheres que olham para uma mulher que está usando uma saia curta e começam a tecer alguns comentários que não são os mais elogiosos. Ou quando se culpa porque uma mulher foi agredida, por exemplo, uma mulher casada foi agredida pelo companheiro. E aí, uma colega, digamos, machista, diz que ela não foi sábia. Porque uma mulher sábia saberia conduzir isso melhor no seu casamento. Isso é um absurdo. A mulher que sofre violência doméstica, ela é vítima. Ela é vítima de uma estrutura de dominação. Ela é vítima de uma violência. Colocar, culpabilizar a vítima é um dos processos mais cruéis que uma pessoa pode fazer. Porque a pessoa que sofreu violência, ela já está agredida fisicamente. Ela já está agredida emocionalmente e psicologicamente. E muito provavelmente ela já se culpa. Ela não precisa de mais uma pessoa para culpá-la. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de políticas que protejam as suas situações. Então, nós precisamos começar a pensar. Ou, como quando nós temos mulheres que educam filhos e filhas de maneiras diferentes. A menina é educada para limpar a casa. Ela é educada para ser uma pessoa que domina as atividades domésticas. Mas o menino não lava um prato. Não forra a própria cama. Não faz a própria cama. A irmã é educada para servir o irmão. Isso é machismo. Quando eu espero que o meu filho seja cuidado pela esposa. Isso é machismo. Numa relação de igualdade, os dois assumem a mesma função. Ora, o casamento pode ser uma relação saudável, de apoio mútuo e de amor. Se os dois moram na mesma casa, os dois sujam nessa mesma casa. Então, os dois limpam essa mesma casa. As atividades são iguais. Quando eu olho e percebo que as situações precisam ser rompidas. Quando eu percebo que isso é machismo e vou contra. Isso, para algumas pessoas, pode ser cri-cri. Não, não é. É se reconhecer em quanto a sujeita. É não aceitar as estruturas de dominação. Nós, mulheres, precisamos lutar cotidianamente contra essas estruturas de dominação. Nós vamos dizer não. Em muitas dessas situações, não é fácil. Porque nós somos rotulados com chatas, com tantas outras situações. Mas por que isso é inegociável? Porque a gente não pode negociar quem a gente é. A gente não pode negociar a nossa liberdade. A gente não pode negociar os nossos sonhos. E essa estrutura de dominação, ela inviabiliza a materialização dos nossos sonhos. Eu sei que falar é bem mais fácil do que fazer. Porque a realidade é mais complexa. Por que você está dizendo isso, professora? Porque eu sei, se colocar empoderadamente nesta sociedade é muito difícil. Porque nós não queremos receber críticas. Nós queremos ser amados. Nós queremos ser aceitos. Isso é óbvio. É muito difícil, muitas vezes, empreender essa luta na nossa família, com os nossos amigos, nos nossos espaços de trabalho. Mas isso é fundamental. Principalmente para você, mulher, que quer construir a pessoa, né? Quer construir a pessoa que você quer ser. Qual é a mulher que você quer ser? Se é uma mulher forte, se é uma mulher bem-sucedida, se é uma mulher feliz, você vai precisar fazer um exercício difícil e deixar de se preocupar em satisfazer as necessidades dos outros, para satisfazer as suas. E isso eu não chamo como egoísmo. Eu não dou a isso o nome de egoísmo. Isso se chama amor próprio. Eu quero que vocês compreendam que essa condição feminina que nós estamos tratando, ela nasce de forma absolutamente conservadora. E ela só vai começar a ganhar uma nova roupagem de luta, de empoderamento, de questão política, como uma questão política, a partir do movimento feminista. Por isso, esse movimento, ele é fundamental para a construção das mulheres, das oportunidades das mulheres como nós a conhecemos hoje. Eu queria que vocês entendessem que empreender a luta pelo empoderamento das mulheres tem que começar no nosso cotidiano. Isso precisa começar no nosso lar, com os nossos amigos, com os nossos familiares, o nosso trabalho. Por exemplo, existe uma coisa chamada machismo corporativista, que é isso. Em uma reunião de trabalho, ainda é muito frequente, quando homens e mulheres estão conversando e uma mulher se coloca, normalmente acontece do homem completar o pensamento da mulher. Ou quando o pai falar para uma mulher, ele explica como se estivesse explicando para uma criança. Como se nós não pudéssemos compreender. Isso é machismo corporativista. Não deixar que a minha colega profissional termine a fala. Explicar para ela como se ela não estivesse entendendo, como se ela fosse inferior. Isso é uma situação que nós precisamos vencer. O trabalho doméstico feminino é uma luta que está sempre em vida. Você, mulher, no seu espaço familiar, precisa, claro, se você quiser, óbvio, ser livre, mas é preciso se colocar que não é justo delegar só às mulheres a responsabilidade pelo trabalho doméstico, que, inclusive, historicamente nunca foi considerado trabalho. A mulher trabalha em casa, trabalha muito, manhã, tarde e noite, não recebe nenhum salário, fica esgotada e sequer é considerado um trabalho. Sempre muito injusto. É preciso que nós, mulheres, não aceitemos. Por que as mulheres são educadas para aprenderem essas atividades e os homens não? É preciso que nós ocupemos esses espaços que a gente diga não. Inclusive dizer não para outras mulheres. Às vezes dizer não para uma amiga, às vezes dizer não para uma mãe, às vezes dizer não para uma tia, porque elas estão reproduzindo um comportamento machista sem perceber. E aí é onde entra o meu papel, a luta. Construir nessas mulheres uma contra-consciência, que é uma categoria teórica de um intelectual e ativista filipino, o Renato Constantino, que vai trazer esse conceito de contra-consciência. Ou seja, é construir uma nova consciência para que essas mulheres compreendam a situação de opressão que elas estão inseridas e que elas estão reproduzindo também. Elas estão numa situação de opressão e estão reproduzindo opressão. É preciso compreender com essa situação para que a gente pleiteie uma lógica de uma sociedade livre e igual. Hoje, se nós temos uma sociedade mais justa, hoje, se nós temos uma sociedade onde as mulheres têm espaço de fala, onde as mulheres têm espaço de empoderamento, isso é fruto de toda uma luta. Mas essa luta não pode acabar, porque nós ainda não vencemos. Nós temos um número absurdo de casos de estupro contra as mulheres, isso mostra que a luta não pode acabar. Nós temos situações de violência doméstica ainda gritantes, isso mostra que a luta não pode acabar. Ainda, temos situações em que homens ganham mais do que mulheres e exercem na mesma função, isso também é um apontamento em que a luta não pode acabar. O próprio caso recente do Globo de Ouro, que nós tivemos várias atrizes fantásticas e só homens foram indicados. Isso precisa mudar, isso precisa mudar, nós avançamos muito, mas a luta não pode parar. A luta, ela é presente, ela é constante e é uma luta não para que as mulheres sejam superiores, não é isso, mas é para que as mulheres ocupem espaços de igualdade, homens e mulheres, inclusive espaços de poder. Se existem situações, por exemplo, em que as mulheres, perdão, em que os homens ganham mais que a esposa, ninguém fica incomodado, está tudo muito bem. Agora, quando existem situações em que a mulher ganha mais que o esposo, isso incomoda sobremaneira. Precisa romper com isso. Se o homem se dedica às atividades intelectuais, ele é considerado, muito respeitado pela sociedade, se ela é uma mulher, ela é mal amada, ela não está exercendo a sua feminilidade. Eu depois, no outro vídeo, nós podemos inclusive discutir o conceito de feminilidade, que é muito complexo, muito problemático, mas eu vou usá-lo um pouco. Com aspas, depois de um outro vídeo a gente pode discutir, certo? Mas as mulheres podem exercer a sua feminilidade nos espaços de poder. As mulheres devem. Nós não precisamos nos masculinizar para sermos respeitadas. Pelo contrário, eu quero ser respeitada na minha feminilidade. Nós queremos sermos respeitadas na nossa feminilidade. Quantas pensadoras importantes são esquecidas na história? Um grande clássico, um grande clássico da literatura, Frankenstein, que é um terror romântico, um drama, um terror romântico. As pessoas adoram o conto do Frankenstein, que é uma literatura importante, mas poucas pessoas sabem que é uma produção de uma inteligente mulher, a Mary Shelley. Quantas outras mulheres têm importância significativa na história e sequer nós sabemos o nome? Bom, são essas as questões que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento. E eu queria finalizar dizendo algumas situações. Eu sei que a luta contra a opressão é muito difícil. E como sei, sou mulher e estou inserida nela cotidianamente. Existem espaços que são mais fáceis, existem espaços que são mais difíceis, mas a luta, ela precisa continuar. Por que é que a luta precisa continuar? Porque é mais fácil lutar do que morrer agonizando. Eu digo isso com muito carinho e cuidado para vocês, para nós, mulheres. Nós não podemos desistir. Nós não podemos aceitar as situações que nos são postas. Quem determina o que é melhor para você é você. Quem determina as situações que são mais favoráveis à sua vida é você. Embora essa sociedade machista, com as suas estruturas como família, escola, igreja, queiram nos tensionar para outra realidade, é preciso resistir. E eu quero dizer especialmente para as mulheres que sofrem algum tipo de opressão ou que já sofreram, eu me solidarizo com vocês. Eu sei que não é fácil romper com essas estruturas de opressão, mas eu sei que é possível. Eu sei que vocês podem, para as mulheres que talvez sofreram ou que vêm sofrendo algum tipo de violência, eu desejo mesmo que vocês consigam construir forças dentro de vocês, que vocês percebam que não são culpadas, que são vítimas de uma sociedade, que nos educou para nos culpabilizarmos. Nós somos educadas para a culpa. Nós, mulheres, somos educadas para a culpa. Fecha as pernas. Mulher decente não se comporta assim. Nós somos educadas de uma forma violenta. Então, acredite. Você não tem culpa. Você é uma vítima. E eu espero que se uma situação como essa esteja acontecendo, que você denuncie, que você busque os equipamentos para sair dessa situação. E eu desejo de coração que tudo fique bem. E para as outras mulheres que estão aqui presentes, se a sua luta, se o seu processo de construção, de ser a mulher que você quer ser, se é um processo de luta um pouco mais sutil, eu espero que você tenha um olhar atento. Porque é mais sutilezas que o machismo, que essas estruturas de dominação vão entrando na nossa subjetividade e vão fazendo com que a gente naturalize essas situações. Eu desejo que você tenha um olhar atento para lutar contra essas situações e para construir o modelo de mulher que você quer ser. E aos homens que estão aqui me ouvindo, agradecer por estarem me ouvindo, agradecer e vendo, né? Agradecer pelo olhar sensível. Acredito que os que estão aqui assistindo é porque se solidarizam com as mulheres, com as suas mães, com as suas irmãs, com as suas tias, com as suas companheiras e querem uma sociedade melhor para essas mesmas mulheres. Então, eu fico feliz, né? Que existam homens feministas que lutem contra o machismo. Esses homens são sempre muito bem-vindos. Agradeço muito, inclusive, os comentários carinhosos e super respeitosos que eu tenho dos meninos, dos homens e das meninas, óbvio. Muito obrigada. Bom, então, foram essas questões. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante para vocês. Gente, para finalizar, eu queria dizer para vocês e sugerir, né? Ver se vocês acham que é interessante. Quando eu pensei em falar sobre a condição feminina, eu quis criar um quadro, um canal. O primeiro quadro do canal, que seria o nome do quadro A Condição Feminina. Esse vídeo inauguraria esse quadro. Seria um quadro que eu traria esporadicamente alguns vídeos para falar a respeito das situações que são pertinentes às vivências das mulheres. Então, seria uma conversa para discutir algumas questões. O feminismo, o trabalho doméstico, a questão da sexualidade, a gente comentar alguma notícia que saiu, como, por exemplo, o Globo de Ouro, algum comentário. A gente ter um espaço e uma conversa. Eu acho que é importante que a gente troque, que a gente dialogue, porque é nessa troca, nesse diálogo, que a gente está se construindo, que a gente vai amadurecendo, porque a gente vai melhorando teoricamente, politicamente e se empoderando na vida. Então, eu gostaria muito de ter esse quadro no canal. Eu não vou dizer com precisão para vocês quantos vídeos eu faria, mas vamos colocar aí pelo menos um vídeo por mês, né? Nós teremos normalmente os nossos vídeos, uma vez por semana, tratando temas específicos do serviço social. Isso nunca vai mudar, tá? Então, nós sempre teremos um vídeo tratando temas específicos do serviço social. Inclusive, eu quero depois trazer um vídeo trazendo a ligação do feminino com o serviço social. Aguardem que a gente também vai ter. Mas eu queria criar um quadro para discutir a condição feminina e trazer temas, trazer notícias, pegar uma notícia e comentar. Eu acho que ia ser muito produtivo. Mas eu só vou fazer isso se vocês quiserem. Então, se vocês gostaram desse vídeo e dar a ideia de construir esse quadro que seria vídeos a mais no canal, que seria mais um vídeo para o canal, curtam bastante esse vídeo e comentem aqui embaixo, por favor, para que eu saiba, porque realmente eu só vou fazer se vocês acharem que é pertinente, tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Um beijo grande.